A CIDADE NO BRASIL Está tudo bem, todas faladas, sou mentes que a ninguém Escondi-me atrás do reposteiro, tirei metade do fato inteiro Deixa-me ter, oh deixa-me por Sou lógico, ganso do meu fato, faço-me mexer O terço antes de um campeão, como vim a ler Tens bad-alikes e das mais no telefone E dera bem, quando investei o megafone Daste-te a pata, és a mais bela Na tarde, a nada, mente o assai Ou podes vir com uma candela E o papo é o Ben Cicline O vento diz, tu não me ouvites Ainda te estrancas a minha mola Cheia de roupa, apanha só toda a babada A caracol, tu estás meme toda louca Na trem arranjo, cola com cú A variado, cheia-lhe a pistola Seja-se frela ou didal, pariga, estumei carnaval Tens areia, cheia de louca E sou lógico, ganso do meu fato, faço-me mexer O terço antes de um campeão, como vim a ler Tens bad-alikes e das mais no telefone E dera bem, quando investei o megafone Daste a pata, és a mais bela Na tarde, a nada, mente o assai Ou podes vir com uma candela E o papo é o Ben Cicline Sou lógico, ganso do meu fato, faço-me mexer O terço antes de um campeão, como vim a ler Tens bad-alikes e das mais no telefone E dera bem, quando agarraste o megafone Daste a pata, és a mais bela Na tarde, a nada, mente o assai Ou podes vir com uma cadela E o papo é o Ben Cicline 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 Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepita, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval